Música Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça torna mais simples o processo de aposentadoria para trabalhador rural. A comprovação do tempo de serviço pode ser feita por meio de testemunhas. Dona Maria de Lourdes conhece bem o trabalho no campo. Há 20 anos na SEASA, central de abastecimento do Distrito Federal, ela vende frutas e legumes que produz na chácara. A agricultora já planeja a aposentadoria, mas não pensa em parar de trabalhar. Tenho meus bichinhos, meus porquinhos, minhas galinhas, minhas plantinhas, então meu negócio é mexer com a planta. E para facilitar a vida de gente como Dona Maria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da Corte e aprovou a súmula 577, que trata do tempo de serviço do trabalhador rural. E isso vai orientar outros tribunais no julgamento de casos como esse. Os ministros tomaram a decisão com base em teses já firmadas em julgamento de recursos repetitivos. A proposta havia sido apresentada pelo ministro Sérgio Cuquina. De acordo com o texto, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao último documento mais antigo apresentado pelo solicitante, desde que ele comprove o período trabalhado por meio de testemunhas. Essa advogada explica o que o trabalhador do campo deve fazer para dar entrada no pedido de aposentadoria. Os direitos previdenciários necessitam de prova documental, indício de prova material. Não há como você reconhecer um direito exclusivamente por prova testemunhal, como acontece no direito do trabalho. Então tem que tentar juntar o máximo de provas documentais possíveis para, juntamente com outras provas testemunhais, formar a convicção ali do direito.